Olá pessoal, estamos de volta, espero que todos estejam muito bem, gozando de plena saúde e bastante motivados e já vendo o progresso acontecendo no nosso álgebra essencial. Espero que vocês já estejam notando essa mudança para melhor no conhecimento de vocês. Então, nesse próximo passo nosso, nessa próxima aula, nós vamos retomar o MDC ao máximo de uso comum e o mínimo múltiplo comum de expressões algébricas, dessa vez com uma aula de exercícios, uma aula prática, uma vez que a teoria nós as abordamos anteriormente. Beleza? Então vamos lá. Olha, eu quero calcular o MDC e o MVC dessas três expressões. Então lembra, né? Máximo de uso comum, MDC, mínimo múltiplo comum, MNC. Tanto um como o outro, o passo inicial é a fatoração. Então eu tenho aqui, ó, X ao quadrado menos 1, eu vou fatorar isso, isso vai me dar X mais 1, que multiplica X menos 1. A diferença de dois quadrados é o produto da soba pela diferença. X ao quadrado mais 1, eu não consigo fatorar essa expressão. Essa expressão já está na forma mais simples, então ela não vai admitir uma fatoração. Então eu repito. E o X ao quadrado mais 2X mais 1, como a gente já sabe, isso é o quadrado de uma soma. Isso é o quadrado da soma X mais 1. O quadrado primeiro, X2, esse vezes esse X, duas vezes 2X mais o quadrado segundo. Beleza? Muito bem. Feito isso, eu já estou em condições de afirmar quem é o MDC e quem é o EMC. O MDC, eu estou vendo o seguinte, ó, o X mais 1, ele não é o fator comum. Ele aparece aqui, aparece aqui, mas não aparece na segunda. Então não é o fator comum. X menos 1, também não é o fator comum. X2 mais 1, idem, não é o fator comum. Está certo? Então, nós não temos fator comum. O MDC dessas três expressões vai ser igual à unidade. Já havia alertado a vocês, em aulas anteriores, quando não tem fator comum, o máximo do valor comum é a unidade. E o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, o MMC, dessas três expressões, ela vai ser quem? Será X mais 1, vezes X menos 1. Eu posso até colocar como X2 menos 1, né? Se eu quiser, né? X2 menos 1. Esse vezes esse. X2 mais 1. E multiplica o X mais 1 ao quadrado. Se você ainda quisesse, poderia transformar esse X2 menos 1, X2 mais 1, em X à quarta menos 1, vezes X mais 1 ao quadrado. Tá? Então está aí o nosso primeiro exercício. Tranquilo, bem simples. Recordando aquilo que já tinha sido comentado. Bom, o próximo exercício, ele me dá o Y ao quadrado menos 1, o Y ao quadrado menos 5Y mais 4, e o Y ao quadrado menos 3Y mais 2. O fato de ter todos os meus exemplos com 3 expressões é mera coincidência. Pode ser com 2, pode ser com 4. Enfim, isso aí não vai influenciar. Então vamos lá no exercício 2. O Y ao quadrado menos 5Y mais 4Y mais 4. O Y ao quadrado menos 5Y mais 4. Beleza? Nós sabemos que isso aqui, fatorando, eu vou ter soma menos 5, produto 4. Isso vai ser Y menos 1, que multiplica Y menos 4. O famoso produto de estilo, tá? É, dois números, que multiplicados deem 4 e que somado deem menos 5. Então, ambos são negativos, para que o produto seja positivo e a soma negativa. Então você vai ter menos 1 e menos 4. O Y ao quadrado menos 3Y mais 2, você vai ter o Y menos 1. É o mesmo produto de estilo, que multiplica Y menos 2. A soma menos 1 com menos 2, menos 3Y. E o produto mais 2. Bom, uma vez as expressões estando fatoradas, é fácil dizer que é um MDC. Fatores comuns com os menores expoentes. Só existe um fator comum, que é o Y menos 1. E todos eles estão com o expoente 1. Logo, o máximo divisor por 1 é Y menos 1. Já o mínimo múltiplo comum, o MMC, eu vou pegar vários fatores, né? Eu tenho o fator comum, o Y menos 1. Vamos dar uma listinha aqui para saber que eu já peguei. Agora, tem os não comuns, que são Y mais 1, Y menos 4, e o Y menos 2. Eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Isso tudo é o nosso NNC. Bom? Então, às vezes, isso acontece. Nós ficamos com o mínimo sendo, normalmente, isso acontece. O mínimo é uma expressão que envolve muitos fatores. A. Bom, no terceiro, eu tenho aqui A elevado ao quadrado menos A. É uma fatoração por evidenciação. Vou colocar o A em evidência. A ao quadrado dividido por A vai dar A, menos A dividido por A vai dar 1. Então, você vai ter A que multiplica A menos 1. O A ao quadrado menos 2A mais 1 é um produto notável, né? É o quadrado de uma diferença. O quadrado de A menos 1. A menos 1 elevado a 2. E o A mais 1 não admite fatoração. Então, vamos simplesmente repeti-lo. A mais 1. Ora, com isso, o nosso MDC, o nosso máximo divisor comum, eu não tenho fator comum. Ó, o A aparece no primeiro, mas não aparece nos outros. A menos 1 aparece no primeiro e no segundo, mas não aparece no terceiro. E o A mais 1 só aparece no terceiro. Então, o máximo divisor comum é 1. Tá? Esse é o máximo divisor comum. Agora, o MNC, o mínimo múltiplo comum, eu vou ter todo mundo. Eu vou ter A, fator A menos 1, e o fator A mais 1. Certo? Muito bem. O A aparece para o expoente 1, o A menos 1 aparece para o 1 e o 2. Então, eu opto pelo 2. E o A mais 1 aparece para o expoente 1. Tranquilo? Então, essa é a expressão do meu MMC. Fácil, né? Tranquilo. Dando para vocês acompanharem com uma certa facilidade. No próximo exercício, as coisas estão facilitadas. Por quê? As expressões já aparecem, de uma certa forma, fatoradas para a gente. O único problema é aqui, o 2, o 4 e o 8. O 2 é um fator comum, porque ele aparece no 2, aparece no 4, que é 2 vezes 2, e aparece no 8, que é 2 ao cubo. Então, é um fator comum, menor expoente o 2. O X aparece no primeiro, no segundo e no terceiro. Também é um fator comum. Menor expoente 1. O Y aparece no primeiro e no segundo, não aparece no terceiro. Então, ele não é comum. E o Z aparece no segundo e no terceiro. Não aparece no primeiro e no terceiro. Não aparece no segundo. Então, o MDC é apenas 2X. Já o MMC, nós vamos ter 2, 4 e 8. Como 8 é 2 ao cubo, vamos pegar o 2 ao cubo. X eu tenho X, X ao quadrado, X ao cubo. Maior expoente, X ao cubo. Y, só tem ele. E o Z, eu tenho Z2 e Z3. Então, vamos pegar o maior expoente, Z ao cubo. logo, o nosso MMC vai ser 8X ao cubo, Y, Z3. Tá? O quinto exemplo nosso, nós temos aí o, a expressão também já fatorada. Então, ajuda demais. Tá? O MDC será entre 1, 2 e 4, não existe fator comum. A2, A e A3, o A é comum, menor expoente é o A. Ele é igual a 1. B não é comum e C não é comum. Então, o MDC é apenas o A. Já o mínimo múltiplo comum, o MMC, você terá quem? Entre 1, 2 e 4, o 4 é o 2 ao quadrado, ele vai aparecer no mínimo múltiplo comum. A2, A e A3, A ao cubo. Qual é o mais coente? B4, B2, B, a quarta. C6 e C3, C elevado a 6. Tá? Então, vimos aí com facilidade os nossos 5 exercícios. Muito bem. Já que é uma aula de exercícios, vamos aproveitar que falamos em MDC e MMC, vamos aproveitar para recordar um pouquinho da aula anterior. Vamos ver aqui o seguinte, qual é o procedimento que eu devo adotar para para efetuar por exemplo, essa minha essa minha expressão. está? Então, vejamos, eu tenho três frações, 2Y sobre Y mais 1 menos 3Y sobre Y menos 1 e Y ao quadrado menos 1. é o mais simples, eu não consigo fatorar, o Y menos 1 também está na forma mais simples, e repare, o Y ao quadrado menos 1 é o produto desses dois, Y mais 1 que multiplica Y menos 1. Vamos ver se está dando enquadramento direitinho, está perfeito. com isso, o que vai acontecer? Aqui, nós vamos multiplicar por Y menos 1, aqui, nós vamos multiplicar por Y mais 1, e aqui por 1. Não esqueça, né, gente? nós estamos reduzindo ao mesmo denominador, então o denominador permanece, logo, aqui no denominador eu vou ter Y mais 1 vezes Y menos 1. Muito bem, daí eu parto para o seguinte, 2Y que multiplica Y menos 1, 2Y que multiplica Y menos 1, menos 3Y que multiplica Y mais 1, e o mais 2Y menos 2. Tá? Agora é desenvolver, vamos desenvolver e ver o que acontece. Tá? No denominador eu não vou mexer porque pode ser que simplifique, né? Então vamos lá, 2Y ao quadrado distribuindo menos 2Y menos 3Y ao quadrado menos 3Y mais 2Y menos 2 sobre o mínimo Y mais 1 Y menos 1. Vamos ver porque que restou aí. 2Y ao quadrado menos 3Y ao quadrado vou colocar aqui, ó. Vai dar menos Y ao quadrado menos 2Y mais 2Y vai anular. Vai sobrar aqui menos 3Y. Certo? e essa que ficou menos 2, né? Sobre Y mais 1 Y menos 1. Bom, notemos agora o seguinte, né? Vamos notar o seguinte. Que essa minha expressão se eu colocar o sinal de menos eu vou ter Y ao quadrado mais 3Y mais 2. Vai haver a troca de sinais. Tá? Sobre Y mais 1 que multiplica Y menos 1. Ó, se você for bom observador você vai ver que esse Y2 mais 3Y mais 2 pode ser fatorado entre Y mais 1 que multiplica Y mais 2. E isso vai permitir com que a minha expressão fique mais simples ainda. Porque eu vou simplificar esse Y mais 1 com esse Y mais 1. Aqui, ó, eu ainda posso fazer mais uma passagezinha. Eu não tenho menos aqui. Eu poderia fazer menos Y menos 2 sobre Y. Mas eu também tenho a opção de não mexer nesse numerador escrever apenas Y mais 2 e pegar esse sinal negativo e jogar para baixo. Então, vai ficar menos Y mais 1. Vai trocar o denominador. Só que menos Y mais 1 é o mesmo que 1 menos Y. Então, eu posso dar a resposta dessa forma. está aí mais um exemplo para você de trabalho com frações algébicas. É lógico que isso precisa ser exaustivamente trabalhado. Bom, vamos pegar mais um exemplo de frações algébicas. Mais um exemplo. Vamos supor que eu tivesse aqui digamos 1 menos X sobre X mais 2 menos 3X menos 4 X menos 2 e aqui vou colocar aqui menos 1. Então, veja bem. É claro que o mínimo aí nesse caso vai ser o mínimo menos X mais 2 X menos 2 e aqui não tem denominador. O denominador será 1. Logo, o mínimo é o produto dos dois. X mais 2 que multiplica X menos 2. Aqui você vai multiplicar por X menos 2. Aqui você vai multiplicar por X mais 2. e aqui como é 1 eu vou multiplicar por X mais 2 X menos 2 que nada mais é do que X2 menos 4. Tá? Gente, não esqueçam o denominador ele permanece sempre. Então, vamos deixar aqui X mais 2 X menos 2. Quando é que o denominador não permanece? Quando a gente está diante de uma equação. Tá? Não é o caso aqui. Aqui é a soma de frações. Então, você vai ter 1 menos X vezes o X menos 2. Cuidado com esse sinal negativo. Eu estou sempre chamando a atenção para a mudança de sinal. Tá? E aqui até podemos escrever assim. menos 1 que multiplica X2 menos 4. Para não correr o risco de esquecer. Então, isso vai dar X distribuindo, né? Menos 2 menos X ao quadrado mais 2X mais 4X. Não esqueça de multiplicar aqui e trocar o sinal, né? 3X ao quadrado menos 3X ao quadrado 6X menos 6X menos 4X mais 4X e menos 8X mais 8X. Aqui também menos X2 X ao quadrado mais 4X. Sobre deixa eu ver se está pegando aqui. Acredito que o denominador não vai pegar. Vai. X mais 2X menos 2X. Pessoal, note sempre que eu não me precipito em multiplicar os numeradores. Por quê? Pode surgir uma simplificação de última hora. Tá? Então, o que que nós vamos encontrar aqui? Vamos ver. Menos X2 menos 4X2 menos 5X2 menos 5X2 Aqui eu vou ter quem? X2X dá 3X 4X dá 7X menos 6X mais X Tá? E fechamos aqui com o quê? Mais 8 com mais 4 dá mais 12 mais 12 menos 2 dá mais 10. Como essa expressão não vai poder ser fatorada eu não vou poder simplificar nada. Então, aqui agora, se eu quiser eu posso escrever esse X mais 2 X menos 2 como X2 menos 4. Bom? Pessoal, assim nós encerramos mais uma das nossas aulas lembrando a vocês que eu sugeri uma bibliografia sugerir sugerir uma bibliografia que foi dois livros o livro do Alex Alves de álgebra tá? E o livro do Rodrigo Cesar Fundamentos da Álgebra também são dois excelentes livros tá? Além disso nós temos outros outros livros que deixa eu pegar um aqui na minha estante vou mostrar a vocês já tá velhinho algumas pessoas falam que esse livro é meio que ultrapassado eu gosto muito dele você não vai encontrar você encontra talvez com facilidade nos cegos são lojas que vêm de livro antigo são as questões de matemática do Manuel Jair de Bezerra eu acho um excelente livro embora alguns colegas dizem que tá ultrapassado pra mim não existe depois de ultrapassado tá bom? então pessoal me despeço de vocês tá? uma boa semana de estudos e até o próximo encontro nosso tchau